No vídeo de hoje vamos descobrir como alguns organismos apresentam formas diferentes de cognição e qual o efeito disso nos comportamentos como a tomada de decisão, o aprendizado e a memória. Existem diversos filmes que abordam esse assunto, como o brilho eterno de uma mente sem lembranças ou luz. No caso desse último, acompanhamos a personagem em uma trajetória que ela levará a utilizar 100% da capacidade do seu cérebro e como isso afeta a sua cognição e seus comportamentos. Por mais que hoje saibamos que falas como utilizamos apenas 10% da nossa capacidade mental, estão incorretas, ainda é interessante ver como o filme retrata esse mito. Agora, será que é necessário ter um cérebro para realizar todas as funções e atividades complexas? Pois é, não é preciso. Há um organismo denominado Pissarum policefala, ou BLOP, que é um protista unicelular que não possui cérebro e ainda assim apresenta o que chamamos de cognição mínima, o que permite realizar tarefas de tomada de decisão, aprendizagem e memória. Mas você realmente sabe o que é cognição? Não? Tudo bem, a gente vai te contar. A cognição é definida como a ação mental ou processo de aquisição de conhecimento e compreensão através do pensamento, da experiência e dos sentidos. A palavra cognição é o termo moderno para a palavra cognoscere, do latim, que significa conhecer. Em geral, podemos estudar a cognição a partir de perguntas como O que é esse comportamento? O que esse comportamento faz? E como esse comportamento funciona? E para responder todas essas perguntas, olhamos principalmente para o ser humano. Mas hoje olharemos para o BLOP, que além desse nome engraçado, possui comportamentos muito interessantes, que funciona como base para compreendermos a cognição humana e até para desenvolver algoritmos e jogos. A cognição mínima do BLOP procura compreender a cognição observando as formas mais básicas de processamento de informações nos organismos. Ou seja, ela busca tentar articular os requisitos mínimos para a geração de fenômenos cognitivos. Uma das premissas básicas da cognição mínima é que todos os comportamentos, em última análise, se originaram da necessidade do organismo de encontrar e processar alimentos. Quando se trata das tomadas de decisão, o BLOP efetua várias delas para se manter vivo. Como exemplo, ele tem a capacidade de comparar o risco com recompensa, equilibrar necessidades nutricionais, usar uma experiência anterior para tomar uma decisão e até mesmo resolver o problema do caixeiro viajante. Um problema computacional complexo. Quem diria, não é mesmo? Mas sem o cérebro neurônimos, quais mecanismos são responsáveis pela tomada de decisão do BLOP? O que acontece é que esse organismo possui um sistema sensório-motor baseado em um oscilador bioquímico. Cada molécula é composta por muitas unidades pequenas. Cada uma oscilando em uma frequência dependente do ambiente local e das interações com osciladores vizinhos. Quando uma dessas unidades detecta um atrativo, como o alimento, ele oscila mais rápido, estimulando as vizinhas a fazerem o mesmo. Esse padrão de oscilação influencia a largura dos tubos de transporte e, consequentemente, o fluxo do protoplasma, que segue em direção ao atrator. Da mesma forma, as taxas de oscilação diminuem em resposta a substâncias repelentes, fazendo com que o BLOP se afaste. Dessa forma, sua fisiologia e a dinâmica dos fluidos permitem que as informações sejam transferidas para todo o organismo sem a necessidade de um sistema nervoso. O BLOP ainda é capaz de achar o menor caminho na busca por uma fonte de comida. Durante sua busca por alimentos, o BLOP utiliza de memória externa para evitar áreas em que esteve antes, pois quando ele se move, deixa para trás uma espessa camada de lodo extracelular translúcido não vivo, como se fossem ser apegados para determinar onde teve antes. Ele segue, então, uma lógica simples. Ao menos que haja algo atrativo a seguir, não viaje sobre o limbo extracelular. O fato desse organismo ser macroscópico nos possibilita observar seu processo de tomada de decisão ao estudar a forma que ele constrói conexões entre alimentos por meio de veias que ele cria. Interessante, não é mesmo? Outro fator importante é que o BLOP se comporta de forma economicamente irracional quando apresentado para o maízio, assim como humanos, abelhas e pássaros, organismos que têm cérebro. O que nos permite sugerir que sistemas biológicos muito diferentes usam os mesmos processos subjacentes de tomada de decisão, independente do aparelho de tomada de decisão. Uma forma de demonstrar essas habilidades do BLOP é por meio do experimento do labirinto, que funciona assim. Uma superfície de ágara é mascarada com o plástico filme, formando um labirinto. Então, alimentos são colocados na entrada e saída, e pesados do BLOP são distribuídos por todo esse labirinto. Esses pedaços se espalham e se juntam para formar um único BLOP, que preenche o labirinto de ágara e evita a superfície seca do plástico filme. Logo em seguida, ele escolhe e deixa apenas um único tubo grosso, pelo qual traça o caminho mais curto entre as duas pontas de alimento. Outra capacidade bem interessante do BLOP é que ele apresenta uma fotossensibilidade, o que permite reconhecer cores mesmo sem possuir um cérebro. Esse é um achado incrivelmente interessante, uma vez que quando estudamos o processamento de cores humanos, nos deparamos com processos bem complexos. Nós humanos possuímos dois tipos de receptores na nossa retina, os cones e os bastonetes. Sendo que os primeiros são responsáveis pela captação de informações relacionadas às cores. Desse ponto em diante, há um complexo caminho que será percorrido até que a gente chegue a uma área específica do córtex visual, a área V4. Mas então como é possível que o BLOP consiga reconhecer essas cores? Nesse artigo, Through the Slime Mouth Color Sensor Recognition of Colors by Psyllum Polycephalum, pesquisadores procuraram compreender todo esse mecanismo, e para isso eles partiram de uma premissa bem simples. O BLOP reconhece uma cor se ele reagir à iluminação com a cor por uma mudança única na amplitude e períodos de atividade oscilatória. O BLOP em geral se afasta da luz quando pode, ou quando não pode, ele muda para outra fase do seu ciclo de vida, porém até sofrer fragmentação, o que é o que ocorre quando ele é iluminado por uma luz ultravioleta ou monocromática azul. Esses pesquisadores concluíram, entre outros achados, que o BLOP é capaz de reconhecer as cores vermelho e azul, já que nesses casos ele apresenta padrões únicos de oscilação e seu potencial elétrico superficial. Também é interessante vermos como todas essas características do BLOP são utilizadas para outras tecnologias. Podemos usar o BLOP como um modelo biológico para jogos simultâneos, no qual é construído um computador não convencional sobre o seu comportamento programado. Também podemos usar essas características vistas para a implementação de propriedades funcionais de sistemas de vida inteligente e sistemas eletrônicos, uma vez que o BLOP, em conjunto com o polímero condutor, resulta em um dispositivo inovador e o inspirado que mostra efeitos de memória induzidos por mudanças eletroquímicas. Obrigada pela sua atenção.